Minha vida escurece à medida em que eu olho para as luzes da cidade vazia. Eu não tenho tempo para a felicidade. E a felicidade não tem tempo para mim. Um sábio dizia, a solidão é para os poetas e os idosos. Eu não acredito que eu fiz isso. Sofro em silêncio. Eu mereço a solidão e nada mais. As carícias impossíveis se esvaem ante meus olhos. Por que eu não vi isso? Nem ouvia tanto chupão, assim. Não, calma. É, eu sei disso. Poxa, eu gostei daquele começo. Ah não, não começa. Eu não preciso disso. Eu sei que está uma merda. É, é sério. Eu vou artístico. É, ficou até bem godal. Ótimo. Além do meu primo ser uma merda, eu vou para o inferno por um plágio mal feito de godal. Não, escuta. Você precisa relaxar. Ei, ei, ei. Aí, viu? Eu vi essa mão suja nas minhas costas. Você se estressa demais com as coisas pequenas da vida. Quer dizer, da morte. O que seria da pós-vida? Não, pós-morte. Não, não, não. Pós-vida, talvez pós-morte. Você está fazendo? Você está tentando se matar? Tá, vai. Para, para com isso. Para de perder tempo com isso. Tá, vai. Vamos. Vamos. Chega. Incrível. Você é a primeira pessoa que eu conheço que tenta se suicidar aqui. Acho que adianta. Eu já estou morto mesmo. Tô que se foda. Deixa eu terminar minha vida com um pouco de dignidade. Se afogando na pia do banheiro. Realmente você tem uma noção bem ampla de dignidade. Eu já estou morto e ainda tem que ser julgado, analisado e sentenciado. Eu estou no inferno. É. Foi bem como o Sátrio lembrou outro dia. O inferno são os outros. O inferno são os outros te julgando. O Sátrio está aqui? Ué, onde mais ele estaria? Para onde é que ele foi? Para onde é que você acha? Por que é que tem banheiro aqui? Uma questão de estética, eu acho. Essa parte ficou muito bonita. Quem é ela, afinal? Meu primeiro ir com a mãe. Cristina. É verdade. E o que aconteceu com ela? Nada. Nada. Senhor, não ia permitir os usos do celular aqui na agência. Mas eu sou eu. Senhor, é a nova lei. Está aí no papel. Tá bom. Nada. Ó. E aí É. E aí E aí O que será que ele está aí não? Você parece muito farto. Você não é médico? Não, você só acha mais medicina. Bom, vai lá. Ele está morto. Mas que porra é essa? E a morte? Eu percebi. Mas você tem certeza que foi assim? Como assim? Foi exatamente assim. Uhum. Tenho certeza. Você não acha que aumentou assim um pouquinho? O quê? Sei lá, a dramaticidade do momento? Aumentou? Não, acho que não. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Tá bom, eu aumentei sim. Satisfeito? É, eu só queria dar mais dramaticidade pro meu último momento de vida. Desculpa se eu não tive uma morte heróica ou cinematográfica como todos esperavam. Isso é idiota. Mas eu morri aos 27 anos numa fila de banco de uma quarta-feira. Mas você precisava mentir. Eu fui Thomas Binsky de Albuquerque. Morri aos 27 anos com um ataque fulminante no miocárdio enquanto esperava na fila dentro de uma agência bancária numa quarta-feira à tarde. Talvez morrer não seja o uso verbal mais apropriado. Eu sinto que deixei de viver. Como se um dia meu coração tivesse esquecido de bater. Culpa minha, de certo. Mesmo que minha linha da vida seja marcada por crateras, tinha meus dias de Fungi, Kilimanjaro e Aconcagua. Esses foram os dias que passei ao lado de Marcela. Nós crescemos juntos. Eu ouvia tudo o que ela me contava sobre a faculdade e depois sobre seu primeiro emprego. Ela lia tudo o que eu escrevia. Vivemos momentos memoráveis juntos. Eu podia sentir a fluidez do tempo passando por nós. Um dia... Acabou. Não tivemos uma briga irremediável. Uma traição desumana. Nenhuma tragédia de São Flores. Nosso amor simplesmente foi acabando. Sem explicação. Sem razão. Nós nos tornamos pessoas diferentes e essas pessoas não tinham mais o mesmo carinho. E se hoje, escrutinando o passado, só me arrependo de uma coisa? É de não ter me tornado outra pessoa. Só pra amar... Marcela. 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 Eu queria te pedir desculpas. Tudo bem. Eu tava nervoso, eu não devia ter falado o que eu falei. O final ficou poético. Eles devem até ter gostado. Tá resoluto. O que tiver que ser será. Antes de qualquer coisa eu queria dizer que eu não me arrependo de nada. Obrigado. Pelo que? Por trazer um pouco de vida pra esse lugar de morte. Quer dizer, de pós-vida, talvez, pós-morte. Você entendeu, né? De nada. A gente se vê por aí. Tchau. 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 Tchau.